O que vai, o que vai, a rádio na lindeira da colina Vai saber o meu amor passar A daquita praia, a daquita praia, a daquita praia, a daquita praia, a daquita praia A daquita praia, a daquita praia, a daquita praia A daquita praia, a daquita praia, a daquita praia, a daquita praia, a daquita praia Vou ficar, vou ficar, vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL